Que isso? Isso é jeito de falar com o moleque? Ah, eu não sei o que me acontece. Toda vez que ele para de comer, eu fico tensa. Me dá uma vontade de chacoalhar ele, de mandar ele comer, até raspar o prato inteiro. Eu não consigo me conter. Ih, tô vendo que tem coisa aí por trás da sua história, né? Não é normal isso aí acontecer, só quando tem prévia emocional. O que aconteceu na tua infância? Te forçava a comer? É, forçavam. Eu ficava horas sentada na mesa até terminar a comida. Meus pais me obrigavam, me deixavam de castigo, me ameaçavam. Eles chegaram até me bater algumas vezes. Nossa, sinto muito. Pesado isso, né? Mas você tá vendo que tem relação? Se a gente não sabe a origem dos gatilhos, a gente fica zoado aí, tendo um monte de surto com a criança. E ela não tem nada a ver com isso. É super importante respeitar a saciedade dela, saca? Do contrário, ela pode ficar igual você no futuro. Tentando controlar a saciedade dos filhos e repassando esse trauma de geração em geração. Puxa, verdade. Eu não tinha percebido que era a minha criança interior ferida que tava fazendo eu passar mal com a resistência do meu filho de comer o quanto que eu acreditava ser adequado pra ele. No fundo, eu não consigo confiar nos sinais do corpo dele porque eu não tive os sinais do meu próprio corpo respeitados. Sabe que a Maíra do Canto Maternal tem um curso sobre a criança interior? Certeza que pode te ajudar com isso. Ele ajuda a identificar esse tipo de pré-be emocional que a gente traz lá do passado e a maternar as dores da criança interior. Aí a gente para de ficar respingando nossos traumas nos nossos filhos. Nossa, vou me inscrever? Boa. Boa. Vamos lá.